Veja, aparentemente quem está buscando conhecer a vontade de Deus, buscando direção do Senhor, é gente crente, e é mesmo, só se preocupa em conhecer a vontade de Deus quem ama o Senhor, quem quer agradar o Senhor, então não é errado a gente querer direção da parte de Deus, tanto é que tem gente que vai despertar, se é despertado a mais oração, mais leitura bíblica, o que é muito bom, por outro lado, desenvolve uma espiritualidade muito perigosa, que sempre espera receber uma confirmação do Senhor, isso soa piedoso, mas não é verdade que o Senhor vai confirmar do jeito que você espera, entenda os perigos resultantes disso, primeiro, pode gerar muita ansiedade, quando eu não recebo a confirmação, o Senhor não disse nem sim, nem não, e agora eu faço, eu não faço, e tem gente que vive ansiosa por descobrir a tal vontade de Deus, em outros, eles ficam escravizados no subjetivismo, isto é, Deus sempre fala com ele, peraí, peraí irmão, o Espírito está falando aqui, isso é terrível, porque esses sentimentos, eles têm maior proeminência do que a verdade revelada e escrita nas santas escrituras, em outros casos, isenta-nos de responsabilidade, o pastor chega para a igreja dele e fala assim, irmãos, eu queria ficar com vocês, mas Deus está me mandando para outro lugar, olha que beleza, culpado é Deus, eu até queria ficar com vocês, mas é de Deus, entendem? É de Deus, Deus está me mandando, eu fico totalmente isentado de responsabilidade, ao invés de dizer, olha, eu vejo por essa e por aquela razão, que agora eu vou servir melhor em outra localidade, ok, mas assuma a sua decisão, só que não, a gente transfere para Deus, foi Deus irmão, foi Deus, não é? Então, parece santo, mas não é tanto, tá? E vejam os danos teológicos, agora eu vou falar de coisa mais séria, olha os danos teológicos, a gente poderia citar vários, eu escolhi três, os danos teológicos resultantes desse tipo de mentalidade, a gente gera uma visão distorcida de Deus, porquê? Porque Deus parece brincar de esconde-esconde com a sua vontade, parece que Deus está escondendo assim, olha, e Ele quer ver se você vai descobrir, só que na escritura Ele é chamado de revelador, essa ideia de Deus esconder a vontade dEle e de você, não combina em nada com quem Ele é, e como Ele se mostra, é verdade que há coisas em Deus que são escondidas, Ele fala, há coisas que estão escondidas, mas as reveladas são para vós e para os nossos filhos, é para vocês conhecerem bem e transmitirem às próximas gerações, então, nosso Deus é um Deus revelador, e quando a gente cria essa ideia de que a vontade de Deus é difícil e obscura, a gente distorce a visão do próprio Deus, Ele é maculado no seu caráter, além do que a vida cristã parece gerar muitas incertezas, né? Como é que você sabe que você vai agradar a Deus? Você já teve a terrível experiência de comprar presente para quem você não conhece bem? E agora, Ele vai gostar ou não vai gostar? Já pensou você chegar em todo o culto e dizer assim, Senhor, não sei se hoje o Senhor vai se agradar, mas a gente vai tentar aqui Turma ensaiou direitinho o louvor, se esforçando aqui, fiz o estudo da palavra, o pessoal vai cantar o melhor que pode que terrível, adorar um Deus que você não sabe se você vai agradá-lo? Isso é totalmente distorcido a vontade de Deus não pode ser tão obscura assim, inclusive, o nosso erro é achar que em situações em que as escolhas não são entre um certo e um errado, Deus só se agrada de uma delas, não, não é verdade que uma das decisões agrada o Senhor e a outra Ele faz assim, ah, que absurdo, não é verdade, o Senhor Deus levou apóstolos a pregarem para gentios e outros trabalharam mais entre judeus e nenhum dos dois, ah, escolheu errado, ambos fizeram aquilo que Deus queria deles que era fazer discípulos de todas as nações, então é uma visão distorcida de Deus a gente achar que tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que descobrir o que o agrada, mas tem incerteza se de fato agrada a Ele ou não Deus não se apresenta assim, segundo problema, é uma visão distorcida das escrituras a Bíblia é o livro que nós temos que conhecer, mas a impressão de que conhecer as escrituras não basta para agradar a Deus é terrível, você querer orientação especial da parte do Senhor, naquilo que Ele já revelou tem crente que acha bonito e diz assim, Deus mostrou para mim que eu tenho que perdoar o irmão está na palavra querido, você tinha que ler esse livro, tinha que ler esse livro, conhecer, comer esse livro mas quer orientação especial do Senhor, para coisas que Ele já mostrou, não espere que o Senhor faça isso isso seria desprezar a revelação dEle Música Música